Obrigado. Para falar como líder, deputado Daniel Almeida. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, em primeiro lugar, senhor presidente, para manifestar meu agradecimento à bancada do PCdoB, que me honra com a tarefa de liderar esta bancada neste período, à bancada e meu partido, e fazer um agradecimento especial à minha líder, Jandira Feghali, Jandira que durante dois anos liderou com lealdade, com coragem, com brilho, com garra, com o espírito público que deve nortear a ação parlamentar, que deve fazer parte da ação e da vida daqueles que atuam na política em favor dos nobres interesses do povo brasileiro. E por isso, Jandira, vossa excelência é reconhecida, respeitada, aqui, nesse parlamento e pelo povo brasileiro, porque teve coragem de divergir, de manifestar a sua opinião, de enfrentar aqueles que acham que se faz política com intolerância, enfrentando com firmeza, mantendo a coerência que caracteriza o PCdoB e que tanto se identifica com a sua trajetória, com a sua personalidade, minha querida Jandira Feghali. Você será sempre líder do nosso partido, da nossa bancada, líder de tantos que atuam no parlamento e na vida política do nosso país. Substituí-la em função do critério de alternância que o nosso partido, a nossa bancada, preserva, dando assim espaço, valorizando todos aqueles membros que, igualmente, têm condições de exercer esse papel de líder desta gloriosa bancada. Queria, senhor presidente, dizer que a oposição faz aqui o discurso sempre do quanto pior, melhor. debatemos aqui o projeto de repatriação de patrimônio, de recursos do exterior, que foram feitos e que devem ser repatriados se forem lícitos em favor do Brasil. A oposição votou contra. A oposição não quer que esses recursos contribuam para o desenvolvimento, geração de empregos no nosso país. Discutimos aqui o projeto da tributação de ganhos de capital. Capital nesse país, rico nesse país, acha que não deve pagar imposto. A oposição ficou contra, de forma demagógica, para proteger o capital, o ganho de capital. Estamos debatendo a medida provisória 696, a medida provisória que procura autorizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, constituir parcerias, adquirir instituições financeiras, ampliar o seu, seu presidente, de ação para garantir melhor prestação de serviço, como todos nós sabemos, o papel da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, no desenvolvimento desse país. É o banco, são os bancos públicos que estão com a porta aberta sempre para valorizar, para estimular, fomentar a atividade produtiva. Que digam àqueles que investem no campo do agronegócio do nosso país, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, quer ter o direito de adquirir, de ter empresa de tecnologia da informação. Isso é estratégico, para qualquer instituição. Ou só o Itaú pode ter. Por que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, não pode ter? Qual é o problema? Então, esse, senhor presidente, é o conteúdo da medida provisória que estamos debatendo aqui. É em favor do nosso país, do fortalecimento dessas instituições. Nós precisamos debater com profundidade esse problema dos lucros absurdos, pornográficos que o nosso sistema financeiro tem. Numa economia que necessita de investimento na atividade produtiva, retomar o crescimento, proteger os direitos conquistados pela luta do nosso povo, garantir mais empregos. Esse é o grande desafio, essa é a agenda que nós queremos convidar a oposição a se associar e participar dela. Esse é que é o grande debate que essa casa deve fazer. Obrigado, senhor presidente.